Hoje eu quero pedir ajuda aos botânicos, universitários, aqueles que se conhecem de plantas. Na minha casa nasceu esse pé de planta aqui, gente, olha. Não sei se está dando para vocês verem, que eu estou querendo falar e mostrar. Aqui, olha, está vendo? Ela tem espinhos no tronco e nos galhos. Olha aqui, pessoal. Olha, ela tem espinhos aqui nos galhos, está vendo? Em algumas folhas, não em todas, está vendo? Agora, algumas folhas também dá espinho, tem folha que dá mais, tem folha que dá um espinho, tem folha que dá três. E o tronco todo com espinho. E embaixo vai ficando rugosinho, está vendo? Olha aqui, olha. Está ficando rugoso. Ela tem porte de árvore grande, mas ninguém conhece essa árvore. Já perguntei para a engenheira ambiental, para a engenheira florestal. Aí, agora, eu resolvi perguntar para vocês. O que vocês podem me dizer aí?